Foi exatamente agora, 18h34, 18h34min, um homem foi preso, suspeito de vários furtos e roubos na região de Uiraúna. Dr. Ilan Milton Simplício também tem os detalhes, vamos ver. Foi na tela. Policiais civis da delegacia Uiraúna, juntamente com os policiais militares daquela cidade, numa ação conjunta, prenderam o indivíduo que vinha sendo investigado e procurado pela prática de vários crimes de furtos e roubos que vinham ocorrendo naquela região. A polícia civil mesma já tinha tentado três vezes prender esse indivíduo em ocasiões anteriores e ele conseguia escapar. E agora, desta feita na ação integrada, a polícia civil e a polícia militar conseguiu prendê-lo. Este indivíduo tem apenas 27 anos de idade, é natural do estado da Bahia e não se sabe por qual motivo ele veio residir na cidade de Uiraúna, uma vez que ele não tem qualquer vínculo familiar ou qualquer outro tipo de vínculo com a cidade de Uiraúna ou com qualquer município daquela região. A polícia civil suspeita que ele possa ter vindo da Bahia, tendo em vista que ele tenha sido encaminhado para alguma facção criminosa em face de ele ter praticado algum crime lá na Bahia e pode ser que esteja sendo procurado. Nós vamos investigar ainda a identidade dele, se ele apresentou realmente uma identidade verdadeira, se apresentou com nome falso. Vamos manter contato com a polícia civil da Bahia para esclarecer melhor a identidade desse indivíduo que vinha, inclusive, praticando, aterrorizando, atemorizando a população daquela região. E agora ele foi encaminhado à cadeia pública de Uiraúna, vai aguardar a audiência de custódia e a população de Uiraúna. A polícia civil e a polícia militar esperam que ele possa passar um longo tempo preso para dar um sossego àquela população. Alegado, o Dr. Ilhamilton Simplice, lá da região de Cajazeira. O Dr. Ilhamilton Simplice, lá da região de Cajazeira. O Dr. Ilhamilton Simplice, lá da região de Cajazeira.